Mano. Ah, entendi, eu acho. O que aconteceu aqui, velho? Aonde? Que? Não, não bota no mapa. Não bota no mapa, cuidado. Cuidado. Olha o jeito que ele tá segurando o item. Cuidado com esse negócio, mano. Qual que é o nome disso? Qual que é o nome disso? Da onde surgiu isso pra começo de conversa? E qual é o que você ganhou pro CF? Vai de óculos ou sem óculos? O CF bobão. Ganhou. É sem óculos, CF. Não é sem óculos. É sem óculos. Vai, vai, tira óculos. Vai logo, tira esse negócio. E começa mais um episódio de Minecraft nas alturas. Ai, CF, você fica com uma cara de trouxa. Ô, meu... Mano, cuidado, cuidado. Fique no último episódio. Já te dropei no PVP, já, hein? Não se dropa, não. Bom, galera, vamos que vamos pra mais um episódio de Minecraft nas alturas. Vamos já começar na ação esse episódio? Já? Vou começar já cortando todas essas árvores que tá meio complicado aqui a situação dessa nossa ilha. E a gente tem bastante dica hoje. Eu vou colocar alguns comentários aí na tela. Inclusive, se vocês sentirem dó da gente, comenta aí algumas dicas pra gente, sei lá, avançar mais rápido aí na série. Eita, CF já morreu já. Bom, pessoal... Eu lembro que o pessoal pediu pra gente dar uma plantada aí nas árvores e tal. Vamos plantar mais árvores. Nossa. O que vocês acham de plantar mais árvore? E encher a ilha de árvore? Podemos, podemos. Podemos? Sim, a gente tem mais dirt. Eu tenho uma aqui, mano. Já posso colocar essa aqui já, ó. Vou pôr ela aqui. Vamos focar, então, em fazer mais dirt e vamos cada um pegar uma missão diferente, beleza? Ah, primeira coisa, primeira coisa. Um cara comentou que a gente precisa estar no mesmo time pra gente conseguir, tipo, ficar com as missões iguais, todo mundo. Então, vou colocar um comando aqui. É barra tof. Testa aí. Acho que é barra tof invite. Aí eu vou colocar CF. Ixi, não sei se deu certo. Eita, pega. Tof invite deco jota. Aí eu acho que você meio que vem pra mim, pro meu time, digamos assim. Beleza, deu certo. Caio Alves, valeu, mano. Nossa, estamos juntos demais. Isso aqui salvou muito. Inclusive, galera, se vocês estiverem surfando aí nos comentários, ver aquele comentário bom que vai ajudar a gente, deixar aquele likezão no comentário pra eu achar ele mais rápido e colocar um coraçãozinho e tal. Aí todo mundo vai conseguir ver, beleza? E também deixar um likezão aí pra gente. Vamos tentar bater 20 mil likes. Colocar uma meta bem de boa. 20 mil likes aí. Tá quebrando já madeira? Quer dizer, quebrando já pedra? É o nosso gerador de pedra. É o nosso gerador de pedra automático? Ó, outra coisa. O Brurara falou que apertando L a gente consegue ver as missões. É bom que eu já perdi meu livro. Já nem sei onde é que ele foi parar. Tem um livro aqui. Vamos transformar esse livro naquele bonitinho lá? Ah, só pra, sei lá, deixar ele aqui. Ah, aquela mesinha. É, agora tá todo mundo meio que no mesmo nível, né? Isso aqui, ó. Vou colocar aqui nessa casa aqui então. Casa das missões. Pronto, moleque. E vamos focar então em terminar as missões. A gente tem que fazer a árvore de osso, a gente tem que fazer a árvore de algodão, a gente tem que fazer a árvore de areia, né? E vamos fazer também gerador de pedra automático. Teve dois comentários que eu achei muito bons, que foi o seguinte, o cara comentou que tem um item chamado bonsai. Bonsai é aquela árvore bem pequenininha, né? Árvore e anã. E quando a gente coloca uma sapling nesse bonsai aqui, em vez dela crescer e a gente tem que quebrar ela, simplesmente já vai dar pra gente aí os drops. Achei bem interessante. E tem um cara também que comentou pra gente fazer o cobblestone generator. A gente tava achando que era difícil, mas não é tão difícil assim. Só precisa de seis pedras, um vidro, que é feito com areia na fornalha, um balde de água e um balde de lava. Então eu vou focar em pegar seis pedras. É fácil pedrinha, né? Ah, o CF já tá pegando já. Manda aí pra mim. Seis pedras. Acorda. Seis. Mano, Deco, você tem aquele balde de água? Nada. Tem um balde de clay aqui. Tem um balde de clay? Tá. O que você quer que eu faça? Vamos tirar essas águas daqui e fazer uma fontezinha? Tá, a gente precisa fazer a sepem de areia, né? Pra gente conseguir fazer isso. Mas perder pedra, velho. Tá perdendo por quê, filhote? Eu queimando essas porras. Calma, vamos fazer o gerador de pedra. É um negócio que a gente tem que focar realmente, que não é tão difícil assim. Lava. Vamos gerar mais lava ali, então. E o vidro, então, eu vou fazer a sepem. Deixa eu gerar um pouco mais de lava aqui. Tem dois baldes aí já? Vai precisar de dois baldes. Tem um só. Ixi, vamos fazer outro balde de clay, então. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui na missãozinha. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não, relaxa. Acabei de gerar lava aqui. Você conseguiu fazer obsidian. Ei, ei, é uma missão. É uma missão, velho. Ah, não. Não é, não. Trouxe. Não, talvez seja. Mas se você não tem picareta de diamante aí, não vai adiantar nada. Ah, mano, o Sef já conseguiu quebrar tudo. Deixa aí esse negócio, velho. Deixa aí. A gente vai precisar de obsidian depois. Relaxa. Só troca de lugar. Faz um balde aí pra ele. Pera aí, tem duas clays aqui já. Deixa eu fazer mais clay. E aí já resolvo o problema de vocês já. Pera aí. Cadê a crafting table? Vocês já sumiram com tudo? Cadê esse negócio? Você viu, né, Sef? A gente faz esses negócios e assim o cara retribuiu, né? Ai, meu Deus do céu. Vai, vou fazer uns baldes aqui. Pra gente conseguir, tipo, terminar, né? Esse gerador. Esse aqui vai ser o... Paulão. Aí, na moral, tem merda na cabeça. Mano, subiu água aqui. Ah, não, Deco. Esse geradorzinho de água aqui, ó. Chique 10, ó. Ó, eu tô com lava aqui já. Toma aí, filhote. Toma, Deco. Melhor você fazer o gerador aí pra gente. Não, mas não faz aqui, não, pô. E eu vou fazer mais uma lava aqui. Você consegue me lançar o balde de água? Tá sobrando aquele balde de água? Por que a gente não faz uma fonte, velho? Tá bom, meu anjo. Vem aqui, ó. Onde? Vamos fazer a fonte. Ah, já tá feita. Pô, meninão. Ó, ó. Ganhamos até um ativement aqui, ó. Ah, tá. Era uma missão, mano. Era uma missão coletar, tipo, a água ali. Opa! Eu preciso ir lá matar esqueleto. Eu preciso ir lá matar esqueleto. Vou deixar todos os itens aqui. Eu preciso de mais dois ossos pra eu conseguir fazer a árvore de osso. Nossa, eu tô morto. Caramba. Não, olha o tanto de mob que tem aqui nessa desgraça, mano. Já era. Não vou conseguir ficar vivo. Esse PVP dessa 1.14 é estranho, mano. Mano, é muito ruim, velho. Você dá um hit. Ai, eu não consigo dar dano, velho. Ai, eu vou morrer. Ah! Não, mano. Explodiu a minha linha, velho. Ah, toda vez que eu venho aqui eu faço merda, mano. Olha, é mais fácil matar player do que mob. Até que eu tô pegando fogo. Fogo que tá merda. Mano, meu Deus do céu. Calma lá, calma lá. Vamos aos poucos aqui, guys. Ó, eu peguei uma corda. Acho que serve pra alguma coisa. Eu vou lá matar esqueleto. Vamos ver se nasce esqueleto. Ixi, não vai nascer esqueleto. Vamos fazer uma mob trap logo? Por que a gente não faz uma mob trap? Vai, vamos pegar pedra. Vamos pegar pedra o suficiente pra fazer uma mob trap. Próxima missão aqui. A real que a gente precisava fazer é um combustão direto. Eu não vou ficar pegando pedra aqui, não. É, não, não, não. Não, vamos fazer isso já agora, então, mano. Eu vou começar aqui a fazer as saplings. Preciso fazer essa cottonwood sapling. De osso, não precisa? Sim, precisa. Não, tem que matar a esqueleto. Basicamente, né? Olha os bonsais. Gostei. Na verdade, o que eu queria fazer logo era a sand sapling. Caramba, é rápido. De pedra. Ó, se eu colocar uma gravel acorde na crushing tub, ela vai se transformar. Deixa eu ver aqui. Tem aí? Um pouquinho de água aqui. Tá, peraí. É, não sei se precisa de água. O que que dropou aí? Ah, é? Deu certo, mano. Deu certo. Tá, então a gente precisa... Cadê? Sand sapling. Agora eu só preciso fazer logo a sapling, mano. É fácil assim, velho. Nossa, achei que era bem mais difícil, mano. Meu Deus do céu. Ó, pronto. Vem cá, ajuda aqui, ó, guys. Vamos fazer logo essa árvore de areia. O que tem que fazer? Ah, tem que fazer shiftzinho. Ai, Deus do céu. Deu tecla de aderência aqui. Ai, deu certo. Caramba. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu quebrar aqui logo. Mano, não tem como pegar item de pedra logo, mano? Eu vou fazer esse crook de pedra. Ele tá com picareta de pedra já? Ele tá com picareta de pedra já? Vamos fazer isso aqui. Olha isso. Olha o mato. Nossa. Tem um pezinho aqui. Tá fazendo à toa isso. Era melhor você estar pegando, tipo, sei lá, pedra. Quer dizer, madeira. Nossa, tá dando um barulhinho aqui. Toda vez que eu parti, tá dando... Tem um barulhinho de picareta de madeira. Ai, já tem stick aqui. Sai, mano. O cara acabou com meus sonhos de quebrar a árvore, velho. Ai, toda vez que eu tô apertando shift, tá dando picareta. O que eu faço, velho? É verdadeiro. Hein, agora eu tenho 14 saplings de areia. Nossa, agora sim, mano. Como é que a gente faz areia mesmo? Vocês pegaram resina aí de areia pra mim? Eu dei pra você, eu acho. Tá, só não sei fazer... Ah, sei sim. Beleza, tem uma areia. Vou derreter ela, vai virar vidro. Sef, pode parar, pode parar, pode parar. Tá fazendo à toa. Pequinha eu peguei. Acabei, eu peguei. Acabei. Aqui, ó. Acabou o stone generator. Só me lançar o balde cheio de lava, cheio de água. Já tá aqui, já. Ah, tem um aí. Ah lá, acabei. Vamos ver se vai dar certo. Ou, tem a chance de não dar certo com esse balde, hein? Vixe. Sério? Deu certo. O pai deita demais. O pai deita demais. Ó, isso aqui só segura 32 blocos. Então ele pode mandar direto pra um hopper, ou acho que ele pode mandar direto pra um baú. Tem que estar em cima. Mano, ele tem que estar em cima do negócio. Pera aí. Tem que colocar água, né? Tem que colocar água. Como é que faz esse trem? Ele é? Onde que eu boto? Ó, vou botar aqui esse treco. Em cima da pedra. Não, bota aqui, ó. Hã? Aqui o Cef fez um gerador em L aí. Nunca vi isso. Você quer por aqui? Mano, tenho vontade de te empurrar, velho. Não, cara. Ah, mano. Era muito, muito vontade, mano. Nossa, não consegui aguentar. Não consigo ainda. Ai, ai, ai. Mito. Não. Toma. Ele me mata. Mano, para, para. Calma, calma. Senão a gente vai perder muito tempo. Tá bom, vai. Mato, idiota. Não tem até a hora que o Cef morreu. Ai, cadê? Onde foi parar? Não sei, gente. É a hora que... Quebra, não quebra. Sai, sai. Ó, beleza. Então a gente tem o gerador de pedra. Agora sim a gente está avançando. Eita, pega. O que é isso aqui, mano? Mano, o que é isso? Eu ganhei um teletub de mim? O que é isso? Olha aqui. Eu ganhei também. O que é isso? Como é que ganha? Meu filhinho. Como que você usou isso? Meu filhinho. Você botou na cabeça. Como que ganha? Meu filhinho. Assim, ó. Trote. Cadê? Ai, não. Como que arranca fora? Não está carregando a skin para mim. Bota de novo. Nossa, o derrubo. Olha o de clicar ali. Ô, manda a sua cabeça. Caiu a sua cabeça aí? Caiu a minha cabeça. Ó, vem cá. Eu vou colocar a minha cabeça aqui. Olha. Cadê a cabezinha? Ali. Vamos colocar aqui nessa salinha aqui, ó. Ai, desgraça. Nossa, a gente precisa de uma ilha maior, velho. Bota o CFzinho aqui. Ah, o CF não está carregando direito para mim, mano. Está a Steve. Ah, sumiu. Ah, você quebrou, velho. Sumiu. Cadê a minha cabeça? Deixa a minha cabeça. Bota a minha cabeça aí. Vamos ver se fica mais bonito. Ó, vamos tentar focar. A gente precisa abrir um pouco essa ilha. Eu vou fazer umas slab aqui de madeira, que está meio tenso aqui já o espaço. Como que a gente vai colocar a lava ali, ó? Como é que faz esse gerador aqui, Deco? Você que manja das coisas. Não, não. Está pegando pedra. Já está gerando pedra? É, não. É só clicar, velho. Espera aí, então. Faz um baú. Nossa, vai... Bom, é que é rápido, né? Eu acho que está pegando pedra do gerador aqui. Ele deve pegar de longe. Como assim, de longe? De Wi-Fi? What? Está louco? Não, velho. Você botou água e lava o bagulho automático. Por isso que eu não me encampouçou no generator. Oh! Já está fazendo já. Ah, moleque. Olha a velocidade desse negócio. Agora sim. Cef, você ficou 5 minutos quebrando pedra à toa. Peguei um pack, gente. Coloca o pack aí, então. Que a gente tem a missão, ó. A gente tem a missão de encher um baú, velho. Encher um baú desse aqui e completa a missão. A outra missão é de fazer lama. Não sei como é que faz. Obsidian. Você já fez. A gente tem que fazer uma obsidian dentro do caldeirão também. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Acho que é só por pedra ali dentro. Dá um pouquinho de pedra aí. É a lava em cima ou a lava embaixo, mano? É isso que eu esqueço toda vez. Deco, você que manja da engenharia física. Eu não entendi o que você está falando. Fazer uma obsidian dentro do caldeirão aqui. É a água em cima? Deixa eu ver. Olha, o que eu fiz? Ah, tá. Deu certo. Obsidian. Obsidian. Olha aí, ó. Você é muito esperto, cara. Então, mais uma missão que a gente conseguiu completar. Mano, ô Deco, aprende aí pra gente como é que faz hog. Hog. Vamos tentar aprender. Nossa, isso aqui é tipo lama. É, tipo um balde de lama. Eu acho que tem que usar, tipo, alguma coisa aqui nesse balde, tá ligado? Pra juntar a água com o dirt. E aí vai ficar tipo lama. Eu acho. Nossa, da onde veio esse machado aqui? Ô, beleza. Mano. Ah, entendi, eu acho. O que aconteceu aqui, velho? Aonde? Aqui. Não, não bota no mapa. Não bota no mapa. Cuidado. Cuidado. Olha o jeito que ele tá segurando o item. Cuidado com esse negócio, mano. Qual que é o nome disso? Qual que é o nome disso? Da onde surgiu isso pra começo de conversa? Eu não sei. Mano, eu botei minha cabeça aqui, ó. Por que que você sumiu com a minha cabeça, velho? Mano, o que é isso? Cara, o que é isso, velho? O que é isso, mano? Eu vou botar aqui. Bota aqui. Ah, é uma placa só. Ai, dá pra mover. Ai, você quebrou minha cabeça? Você destruiu minha cabeça? Ah, pera. Ah, dá pra pegar bloco? Como é que tira esses death points aqui? Galera, comenta aí pra gente o comando que eu não sei direito. Mano, pelo menos a gente fez aqui já o gerador automático. Já foi um grande avanço. Agora a gente tem que tentar fazer os outros tipos de sapling aqui, ó. Podia fazer logo essa sapling de cotton, de algodão. Ixi, como é que faz? Ixi, tem que fazer jungle sapling. E depois eu tenho que colocar... Como é que faz isso aqui? Ixi, não me fala como é que faz, mano. Ah, meu Deus do céu. E agora? Como é que eu descubro? Cotton ou de sapling. Bonimil, vines e... Como é que pega vine? Ixi, isso aqui já é mais complicado. Vine é que ele fica aqui já. Ah, é só fazer... É só fazer uma jungle sapling secar. Pra fazer jungle sapling, tem que pegar uma sapling de clay junto com terra. Mud, né? Lama. Olha, como é que faz essa lama aqui? Ah, é só colocar terra na água, velho. Que fácil, mano. Olha se coloca terra aqui nesse... Alguém me dá uma terra aí. Como é que faz terra? Pera aí. Nossa, tem um monte de coisa que a gente não sabe. Mas a gente já podia ter avançado se pá, velho. Precisa tomar dirt. Alguém tem? Ó, eu peguei uma dirt agora. Se a gente coloca a dirt nesse negócio aqui e pisa em cima dela... Ó, dá bonimil. Ixi, caiu aí. Beleza. Nossa, largou tudo aí. Mano, então dá pra fazer bonimil com dirt. Planta mais umas árvores de dirt aí, guys. Vamos fazer um pouco mais de dirt. Não tem como gerar dirt? Tipo, dirt generator? Eu preciso de dirt também. Não, não tem. Nossa, mas dirt é o negócio mais chato de fazer, hein, mano? Vamos gerar umas dirt aí. Nossa. Faz bastante dirt pra gente, porque acho que isso vai ajudar um pouco. Pra gente poder plantar mais árvore e tal. Carla, beleza. Ó, vou jogar tudo de dirt aí pra você. Como é que homem, gente? Olha. O que aconteceu? Ô, meu Deus do céu. Não me assusa desse jeito, velho. Mano, a gente tem que pegar osso logo, o esqueleto. Nossa, tem que craftar uma árvore de bacon também, mano. Mano, perdi o baú cheio de pedra, velho. Nossa, isso aqui é complicado. Três bacon. Perdeu o baú? Eu não fiz isso. Ai, mano. Você tá... Ai, mano. Eu não paro, mano. Dá pra roubar, mano. Ai, mano. Achei que tinha perdido tudo. Já tava bravo, já, velho. Já era o último desatório. Falta só... É. Falta só a cabecinha do Deca aqui, velho. Quer dizer, o corpinho. Mata ele até... Dá. Dá. Beleza. Meu Deus. Hã? A peça foi pra três. Mano, normal, normal. Ó, preciso fazer agora... Deixa eu ver. Tim Sapling, velho. Tim Sapling. Mano, precisa pegar minério. Preciso fazer de iron logo, velho. Nossa, precisa fazer aquele negócio do Tinkers lá, mano. Vixi. Lembra aquela máquina do Tinkers gigantesca? Que é isso aqui? Não sei. É o Crafting fez esse negócio aí. Eu quero fazer logo a árvore de iron, mano. Iron Sapling. Ah, a gente precisa fazer aquela máquina gigantesca do Tinkers de derreter as coisas, velho. Só assim que faz. Aquela que faz o zingote. É. Essa mesmo, velho. Eu lembro que precisava de Grouch. É, muita areia, gravel e clay. Areia, gravel e clay, mano. Pronto, velho. Tá na mão aqui já, ó. A gente tem areia pra caramba, gravel a gente também tem. É só a gente realmente cortar mais árvores e fazer tipo um estoque bom. Vamos fazer uma mob trap antes, né? Vamos fazer uma mob trapzinha. Ficar safe. Eita, pega. Galera, é o seguinte. Será que a gente faz uma mob trap padrão? Ou será que a gente faz uma mob trap meio diferenciada? Tipo, tem uma mob trap que a gente sempre fez na série que é meio que nostálgica, né, mano? E a gente podia fazer uma mob trap diferente. O que vocês acham, vocês dois aí? Sem inovar, né? Vamos no padrão, né? Não, vamos deixar eles decidirem. Vamos fazer o seguinte. Se vocês querem que a gente faça uma mob trap padrão, comenta mob trap padrão. Simplesmente. Comenta aí, mob trap padrão. Se vocês querem uma mob trap diferente, comenta mob trap diferente. E aí no próximo vídeo, qual tiver mais comentário, a gente decide e faz aí a mob trap. Mas pro vídeo de hoje a gente já conseguiu aí água, gerador de pedra e muito mais. Então tá bom demais. E é isso aí. A gente se vê no próximo episódio, galera. Falou! Tchau, tchau! 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 Tchau!